Olá turma, bem-vindo à nossa aula de oficina de negócios. Bem pessoal, hoje a nossa oficina de negócios nós vamos trazer, eu vou trazer para vocês, uma fantástica história, uma fábula que eu vou contar para vocês em forma de uma animação para nós falarmos aí e ainda darmos continuidade ao nosso conteúdo sobre o assunto empreendedorismo. Gente, hoje eu gostaria de que apresentar para vocês sobre uma qualidade de ser um bom empreendedor. Lá na nossa aula de empreendedorismo eu falo em várias qualidades e características de ser um bom empreendedor. E uma delas é a perseverança. Então hoje, gente, eu vou trazer para vocês uma das características de ser um bom empreendedor, que é a perseverança, ok? Nós vamos entender isso lendo a fábula a seguir, tá? Vamos lá. Gente, hoje eu vou trazer para vocês a fábula A Regata, tá? Eu vou ler aqui e de acordo com a minha leitura eu vou fazendo as animações para vocês. Olha, O grande dia se aproximar era o dia da grande aventura. Todos os insetos daquele jardim, olha aí, estavam ansiosos para a regata de folhas secas pela fonte. Formiguinhas, besourinhos, joaninhas, borboletas, estavam todos lá, como vocês podem observar aí na imagem, tá? Tica, uma formiguinha muito ativa, que por ali morava, não poderia ficar de fora. Ficou preparando tudo com muito cuidado, pois estava sempre preocupada com suas performances. À medida que o grande dia se aproximava, mais preocupada com a sua folha, fica, ficava, certo? Ela mesmo havia preparado sua folha para navegação, porém, sempre sentia que algum inseto mal intencionado poderia fazer algum tipo de sabotagem, ela ficava com medo, caía, a formiguinha com medo, né? Sendo assim, gente, ela resolveu separar duas folhas para essa regata, tá certo? Ela era uma formiguinha muito esperta, gente, muito esperta mesmo. Então, quanto mais o dia dessa regata se preparava, mais a formiguinha ficava com medo e ansiosa, né? Então, ela preparou as folhas dela e dentro dessa bagagem dela, ela preparou aí uns apetrechos, né? Várias coisas que ela ia precisar para essa navegação. E ela foi treinar, porque ela queria ficar aí, né? Ela queria ganhar essa competição, ok? Então, ela se preparou toda aí, se apetrechou toda aí de muitas coisas para essa regata. Só que a formiguinha, ela preparou duas folhas, porque ela já estava com medo de que desse algo errado, então ela preparou duas. Caso uma folha não desse certo, ela teria outra. E dentro dessa outra folha, ela preparou todos esses apetrechos aí. Só que a formiguinha, muito ansiosa, ela foi navegar. Chegou o dia da navegação e ela foi para a competição. O que que aconteceu, gente? Ela esqueceu todos esses apetrechos na outra folha. Ah, meu Deus! Poxa vida! Ela ficou muito temerosa, porque ela não ia conseguir. E já ficou toda aperreada. Foi então, que ela toda desesperada, ouviu uma voz lá de cima. Olhe para mim, disse o pernilongo. Não fique preocupada. Foi você mesma que as deixou seus equipamentos lá na outra folhinha. Querendo dizer, foi ela mesma. Toda essa angústia, essa agoniação dela, essa aperreação, ela acabou esquecendo os kits, os equipamentos que ela ia precisar, esqueceu lá na outra folha. Certo? Ele disse que viu tudo lá de cima. E disse para ela, fique confiante de que você conseguirá. Por um instante, ela aliviou-se. Então, ela lembrou da última regata que tinha acontecido em que ela foi campeã. Então, ela botou isso na cabeça, rolou o tempo dessa folhinha e foi navegar. E navegou, 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 navegou. Lembrou que ela era forte, que ela queria tanto conseguir, vencer. Então, ela botou tudo isso na cabeça, o objetivo que ela queria era vencer. Ela pôs isso na cabecinha dela, nadou, nadou, nadou e conseguiu. Então, gente, a formiguinha foi a vencedora. Ou seja, ela, por um instante, teve medo de perder. Mas, ela perseverou, porque ela queria tanto conseguir. Só que dentro dessa perspectiva dela, ela teve ajuda. Foi o pernilongo. Certo? Então, ao final dessa regata, ela viu que ela conseguiu, mas ela não conseguiu sozinha. Porque teve uma pessoa que ajudou. Mas, é porque também ela acreditou. Ela não resistiu. Certo? Então, vamos lá. A formiguinha conseguiu, né? Gente, essa foi uma fábula para trazer para vocês a questão da perseverança. Ok? Da perseverança. O que é perseverar? É não desistir. Então, se você quer ser um grande empreendedor, você não pode desistir diante dos obstáculos. Porque, senão, você não vai conseguir seu objetivo. Tá? Então, só para explicar para vocês o que é fábula, que é essa história que eu trouxe para vocês. Ele é um tipo de história curta, né? Cujos personagens são quase sempre animais. E que ensina como agir de acordo com o bom senso. E como se sair bem nas situações difíceis da vida. Que foi o que a formiguinha fez. Ok? Ela perseverou. Ela não existiu. E ela conseguiu. Bom, turma. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu trouxe para vocês essa historinha para vocês aí lembrar da nossa característica de um bom empreendedor, que é a perseverança. Ok? Então, vocês realizem as atividades propostas no livro de vocês, que eu vou estar colocando lá na nossa agenda, no site da escola, para vocês realizarem em casa. Tá bom? Então, fiquem em casa. Continuem se cuidando. Continuem sobre as cuidados dos pais de vocês. Que a tia Diana continua aqui, desse lado da telinha. Mas, juntinho de vocês, né? Nessas videoaulas maravilhosas que nós estamos tendo aqui. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Beijo virtual no coração de vocês. Beijo virtual no coração. Beijo virtual no coração. Beijo virtual no coração. Beijo virtual no coração. Obrigado.